Oi pessoal, tudo bem? Aqui é Andressa Rando Favorito e no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre como baixar o preço sem cortar custos na verdade utilizando a inovação e eu quero falar de um livro best-seller que eu vou recomendar muito para vocês e várias técnicas que você também pode utilizar no seu negócio de moda para baixar o seu custo, inovar e ganhar mais mercado. Vem comigo! Então a gente vive hoje um mercado altamente competitivo e muitos de vocês quando vem fazer o trabalho do modo de sucesso comigo ou tem todas as dúvidas com relação a como crescer vendas eu trabalho muito disso também no meu ebook que vocês podem baixar aqui gratuitamente no link aqui na descrição desse vídeo muito que vem à tona é com relação a preço muitos de vocês acreditam que a única forma de você vender mais é baixando o preço eu tenho um outro vídeo sobre isso aqui que eu vou deixar salvo aqui para você dar uma olhadinha depois também onde eu explico mais sobre como não é necessariamente a única forma de você fazer mais vendas são vários outros aspectos que você pode trazer para o seu negócio para crescer vendas e fazer a margem que você precisa para ter o lucro necessário para crescer o seu negócio e hoje eu quero trazer uma outra forma de você conseguir vender mais e ganhar um mercado que é só seu mesmo com custos muito mais eficientes sem você baixar a qualidade ou cortar necessariamente custos que você não quer fazer e essa é uma estratégia de inovação que eu estou me inspirando aqui no livro que se chama A Estratégia do Oceano Azul que é um livro da René Moborny e do W. Chang Kim que vocês podem adquirir no link que eu vou deixar aqui embaixo também e o livro best-seller A Estratégia do Oceano Azul é um livro que traz muitos insights que a gente pode utilizar também para os nossos negócios de moda qual que é a estratégia do Oceano Azul? é aquela estratégia onde a gente sabe que no mercado onde você pode estar sentindo que você está atuando onde você tem muitos concorrentes, você não consegue ter muita diferenciação e aí todos ficam brigando ali loucamente por uma fatia desse mercado que está altamente saturado e acaba que muitas vezes a única forma de vocês fazerem isso é baixando o preço quando tem muita gente lutando pelo mesmo mercado sem muita diferenciação é como se a gente pensasse num oceano que tem ali alguns peixes só e todos os peixões tentando comer aquilo e aí fica todo sujo de sangue é por isso que se chama a estratégia do Oceano Vermelho que é ruim, onde tem muito peixe comendo ali enquanto que na estratégia do Oceano Azul tem poucas pessoas ou quase ninguém ali naquele mercado é um mercado que é seu, então você se torna uma das únicas pessoas fazendo aquilo naquele mercado é assim que você se torna muito mais competitivo sem necessariamente ter uma disputa por preço e como que a gente chega na estratégia do Oceano Azul? através da inovação então tem vários exemplos que a gente vem vendo aqui no mercado de vários setores, de várias indústrias que eu tenho certeza que com a sua criatividade a gente vai conseguir trazer para o seu negócio também então essa é uma estratégia onde não é necessariamente sobre negócios sobre como fazer a gestão do negócio e sim sobre a sua criatividade de analisar o mercado e sentir carências e dores de alguns clientes ou de alguns consumidores que estão por aí sem uma resposta, sem uma solução para outras necessidades que estão acontecendo hoje então muitos negócios de moda eles ainda estão operando exatamente no mesmo formato de 10, 20, 30, 50 anos atrás de varejo onde simplesmente se a gente tirasse o nome da placa ou da etiqueta não haveria necessariamente uma diferenciação entre um negócio e outro e é isso que a gente precisa buscar em todos os negócios, inclusive nos negócios de moda para que o preço não seja a única forma de você concorrer e que também você entre mais para um Oceano Azul do que você ficar ali no Oceano Vermelho então dessa forma, se você pensar em todas as lojas e varejistas como que você sente que você se diferencia no mercado a minha pergunta é agora, se a gente tirasse o nome da sua loja, da sua etiqueta ou da placa que está na frente da sua loja ou do seu negócio, ou da sua marca, ou do seu site o seu consumidor conseguiria identificar você como diferente do seu concorrente? então esse é um dos primeiros passos o que a gente pode fazer de diferenciação que realmente agrega valor para o nosso cliente? e um outro ponto que eu quero trazer aqui é realmente com relação a essa inovação e essa diferenciação muitos negócios de moda acreditam que estão investindo numa coisa que é um diferencial da sua marca e na verdade para o cliente não é a gente precisa ser muito objetivo quando a gente está avaliando se aquele investimento em algo que é único do seu negócio, na sua opinião realmente é único para o mercado que a gente está vivendo hoje hoje com a tecnologia e as inovações que estão acontecendo o mercado está mudando de uma forma muito rápida então hoje a gente tem um novo sistema de transporte que foi uma inovação disruptiva como por exemplo o do Uber, agora tem o 99, etc que mudou totalmente como a gente usa o táxi, por exemplo ou mesmo como a gente usa o nosso próprio carro para as pessoas que se tornaram motoristas tudo isso através de uma tecnologia como é a dos aplicativos de celular e com a internet que está disponível para todo mundo hoje andando na rua coisa que alguns anos atrás não era possível então muitos produtos acabam aparecendo agora porque a gente tem novas possibilidades e a gente precisa explorar isso também como a moda um outro exemplo que vem sendo muito utilizado aí nesse oceano azul é por exemplo o Airbnb que é uma nova forma das pessoas se hospedarem e isso está mudando, está quebrando todo o paradigma com relação à indústria hoteleira e também de como a gente trata a nossa própria casa os nossos imóveis que são colocados aí para locação por temporada através desse aplicativo então são várias ideias que estão aparecendo aí e várias outras eu também comento bastante lá no meu Instagram se você não me segue pode me seguir por lá onde as pessoas estão pensando em novas necessidades de moda o consumo consciente que está levando as pessoas também a fazer um compartilhamento de roupas com aluguel de roupas, etc. esses são alguns exemplos disruptivos que eu quero incentivar você a pensar como que o seu negócio pode trazer para o seu cliente também um outro ponto muito importante com relação à inovação e o seu diferencial é quando muitas marcas acabam investindo muito dinheiro num produto em aspectos que o cliente na verdade não vê aquilo como algo que merece ser pago muito mais dinheiro um grande exemplo que eu vejo disso em marcas são questões como estampas exclusivas esse é um ponto que é lógico que a gente que está desenvolvendo um produto a gente vê uma necessidade, vê um desejo de desenvolver por exemplo uma estampa exclusiva essa que eu estou usando é uma estampa exclusiva por exemplo, é de uma artista local que pinta em ceia tem vários tecidos e aí ela consegue fazer uma coleção bem exclusiva que inclusive essa peça aqui ela é alugada do empréstimo de moda que é um negócio bem inovador aqui de Curitiba que já foi aluna do modo de sucesso também mas aqui nesse contexto eu posso dizer para você que eu não escolhi essa peça aqui para usar porque essa estampa é exclusiva sinceramente se essa estampa tivesse em outras peças de outras pessoas eu não me importaria tanto eu não pagaria necessariamente 200 reais a mais por exemplo nessa peça só porque a estampa é exclusiva eu gosto dessa peça, eu escolho ela para ela usar porque eu achei ela bonita então se você não está achando estampas que atendem o seu estilo aí sim a gente pode pensar uma estampa exclusiva porque eu vou trazer um valor de design que eu não estou encontrando nas estampas disponíveis aí no mercado mas muitas vezes eu vejo algumas marcas desenvolvendo estampas que elas não são na verdade muito diferenciadas do que tem aí disponível às vezes no mercado que você pode comprar num fornecedor de tecido e vai pagar muito mais barato para quem desenvolve estampa exclusiva sabe que não é uma coisa barata de se fazer e se você vai agregar esse preço no seu custo de produto você vai ter que aplicar o markup correto e essa peça vai ficar muito mais cara e o cliente não necessariamente está disposto a pagar 100 reais, 50 reais a mais só porque essa estampa ela é exclusiva sua na verdade ele vai comprar aquilo porque o produto é legal porque o produto é bom, porque fica bonito, porque veste bem, porque tem uma qualidade porque é confortável, etc, etc então são esses questionamentos que eu quero trazer aqui algumas provocações para a gente pensar no negócio de vocês aonde que a gente consegue inovar e encontrar esse oceano azul que os autores falam aqui nesse livro que eu quero trazer para vocês que eu convido vocês a conhecerem que é a estratégia do oceano azul um outro exemplo que ela está trazendo aqui no livro é de uma menina que era música ela tocava numa orquestra em um país onde estava sofrendo muito com guerra e eles não tinham todos os investimentos em artes, etc e não tinham também músicos excelentes ali no país dela para concorrer com as grandes orquestras sinfônicas da Alemanha, da Áustria enfim, de outros países do mundo, da França e eles queriam muito fazer um projeto de incentivo ali e de visibilidade para a orquestra do país dela e o que eles resolveram fazer foi não necessariamente focar em ter os melhores músicos por exemplo, isso é muito verdade no negócio da moda também onde às vezes a gente quer os melhores tecidos, os melhores aviamentos mas a gente consegue inovar na forma que a gente vai apresentar aquele projeto ou aquele produto e a forma que ela escolheu de apresentar a orquestra sinfônica do país dela que não tinha nem de longe os melhores instrumentistas comparado com o resto do mundo foi um evento de orquestras sinfônicas internacional em promoção da paz daquele país e de outros países em guerra e assim aquela orquestra se tornou conhecida mundialmente e teve muito mais visibilidade do que talvez teria se ficasse insistindo em tentar ter músicos e instrumentistas melhores do que de outros países que têm muito mais investimento nessa área, por exemplo e assim é com alguns negócios de moda marcas que eu vejo que estão inovando também no desenvolvimento do seu produto seja um acabamento que é muito mais barato e que a gente não vê porque a gente está muito acostumado a ver esse acabamento aqui e você de repente pode desenvolver um acabamento que é muito mais barato e que o cliente não vai sentir que aquilo é uma perda para o produto a gente tem que desafiar todos os aspectos do nosso negócio inclusive do nosso produto e aonde que eu posso de repente abrir mão será que eu preciso desse acabamento, será que eu preciso de uma estampa exclusiva será que eu preciso desse tipo de botão, será que eu preciso desse tipo de feixe então fica o desafio aqui, aonde que a gente pode buscar inovação o que no seu negócio que talvez a gente pode abrir mão que não faz mais sentido no mercado atual aonde que tem novas necessidades que estão aparecendo que a gente vai conseguir suprir com novas tecnologias ou simplesmente com a sua criatividade de empreendedor seja na sua loja, seja na sua marca, seja na forma como você vende da forma que você faz os produtos, da forma que você encontra esses produtos e aí ficam algumas ideias de como que a gente pode inovar e trazer um preço mais acessível e também ganhar mais mercado sem necessariamente cortar na qualidade espero que gostem, espero que gostem do livro e se ficou alguma pergunta, podem deixar aqui nos comentários não deixe também de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para não perder vídeos como esse se você gostou desse vídeo, deixa também o seu joinha e a gente se vê semana que vem no próximo vídeo E aí E aí E aí Tchau, tchau.